Então primeiro assente-se o forno, não é? Vamos deixar a lenha lá a queimar E depois, enquanto está a queimar a lenha, vamos fazer outra coisa O que é que não é a Carola? O que é a Carola? Que bom! Vou ia tomar o cabelo Pode achar-me o cabelo Ah, estamos até agora Para a garota. A grande boca! Vai-se de um hipopótamo essa boca! Vamos chegar aqui à maceia? Desencoce-se um bocadinho, está bem? Olha cá, eu tenho que tirar a maceia! Depois vocês vêm mais à beira. Deixem-me amassar. Com espatuazinha, despegar a maceia. Vou dormir ali, no caixão. Estão a ver? Olha os pintainhos! Ai meu Deus! Estão a ver? Deixa eu mirar ali! Aaaaaaah! Peraí tu agora que não! Nuno! Peraí tu! Olha, estás muita gira! Estou com a flora! Olha, olha para mim, estás muita gira! Vai, olha, olha! Vai, olha! Não, não, não! Vamos tirar de novo! Olha o bicho! O almeida! O almeida! O que? O almeida! O que? O que? O almeida! O que? O almeida! O almeida! Já está pronta para ir para o forno? Ando, desde aí! Apre afightia! Não sabes, meu. Tá! Assimゆu Pagueirinho! Não é preciso estar a ataltar isso tudo! Quais só... não é preciso esforçar isso! Para e quando? Peraí, Viara! Peraí para mim! Não. Acho que está nele! O que é isso? Olha! Olha Bela! Agora! Estás-a pôr um bocado de farinha para cima da naroola? Estão a ver as bolas? Estão a ver as bolas? Está a ferver! Estão a ver a Gabriela e a Cláudia. A Inês está muito cansada. Estão a ver a Gabriela e a Cláudia. Estão a ver as bolas? A Gabriela e a Cláudia. Estão a ver as bolas? Estão a ver a Gabriela e a Cláudia. A Gabriela e a Cláudia. A Gabriela e a Cláudia. Olha a nossa do casaco da barba, está a dar beijinhos ao casaco. Tira agora. Quando tiver a pizza. Olha a nossa do casaco dela. Vai, Tiago. Olha a cabeça, Miquel. Está a filmar. Pegaram-me. Pegaram-me. O que é? O que é ela? O que é ela? Olha a cabeça. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Ela não vai ver o casaco. Está a ficção. Não, ela está aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Olha a cabeça, a boca e a cabeça. Não, não, não. Olha a cabeça. spotted. Esquirei umakle fratura. Olha o veneno do casaco. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, essafinha é a boca. Não, não, não. É a boca hoje. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL